As exportações de produtos do agronegócio brasileiro ultrapassaram 10 bilhões de dólares em janeiro. O valor das vendas externas do setor é recorde de toda a série histórica para os meses de janeiro. O Ministério da Agricultura divulgou um balanço sobre as exportações brasileiras do agronegócio. Em janeiro deste ano, o setor atingiu uma receita de 10 bilhões e 230 milhões de dólares, uma alta de 16,5% na comparação com o primeiro mês de 2022. Ainda segundo o Ministério da Agricultura, este é o primeiro ano em que o valor exportado pelo setor ultrapassa os 10 bilhões de dólares para os meses de janeiro. Com esse resultado, as vendas externas do agronegócio representaram quase 45% do total exportado pelo Brasil. O milho, que é o principal produto de exportação do setor de cereais, farinhas e preparações, foi responsável por uma receita de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. O volume embarcado também foi recorde para os meses de janeiro, com 6 milhões e 200 mil toneladas. As vendas externas de carnes atingiram quase 2 bilhões de dólares, também recorde para os meses de janeiro. A comercialização do açúcar para outros países atingiu 870 milhões de dólares. Já o complexo soja teve uma receita de 1 bilhão e 500 milhões de dólares.